Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho, agora eu vou ler Naturno, você é louco cachorro, vou fazer uma configuração ali das três e meia da tarde até às sete horas da noite, tomada na tarraqueta, que raiva que me deu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.